Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós precisamos comprar algumas coisas e também precisamos comer Swedish meatballs. Bom, hoje nós vamos em busca de um novo colchão. Nós precisamos comprar algumas coisinhas e precisamos urgentemente comprar um novo colchão, porque o nosso colchão já está, ó, acabado. E nós vamos na famosa loja IKEA, que acho que é uma das lojas mais famosas que tem aqui na Inglaterra. É uma loja onde você encontra de tudo pra casa, né, desde cozinha, quarto, cama, mesa e banho, tudo que você imaginar você encontra naquela loja. E é uma loja muito legal e que você, praticamente, você vai lá e você já sai carregando o que você comprou, a não ser que seja uma coisa, assim, muito grande e pesada e você não tem lugar no seu carro, aí eles entregam. A maioria das coisas que tem na loja é o que eles chamam de flat pack. E você já está tudo certinho pra você colocar no seu carro e já trazer pra casa. Então nós vamos lá dar uma olhadinha pra ver se nós vamos conseguir encontrar o que nós estamos procurando e vamos mostrar pra vocês um pouco da loja e um pouco do que nós compramos depois. Música 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 O que você gosta de um... O que você gosta de um... O que você gosta de um... Ah, perfeito. E para a lato... Fis? E ela faz o que ela faz? Ah, obrigada. E a peça ou a curva? Peça é bem, obrigado. Se você não tem o peça, também? Não, não, não... É um... É um... É um... Se você for um tempo, ela nos assustou e nós... É um... Obrigada. É um... Não, não... É um... É um... É um... É um... Tchau, tchau. 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 Então é isso, eu vou mostrar pra vocês coisas que nós comprei hoje. Nós compramos uma shoe rack e uma matriz. Essa é uma matriz, quando você comprar uma matriz, ela fica assim, mas eu preciso abrir por matriz, preciso ter E. Então é isso, eu vou abrir. E aí Então, eu vou abrir. E aí, eu vou abrir. E aí, nós compramos esse shoe rack. Então, agora que já está tudo montado. Tudo tudo no lugar, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Então, aqui são os quadrinhos, né? Então, aqui são os quadrinhos, né? Então, é isso, pessoal. Então, é isso, pessoal. Nós compramos um... Nós compramos um... Este... Este... Porque Mariana quer... Então, é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. neural... Tchau... Talvez um dia no futuro. No futuro. Okay. Talvez uma dia no futuro. Mariana e eu quero faz uma Marianinha o um... mas agora nós estamos a praticar muito, então nós precisamos comprar uma matriz de novo. Sim então, se a matriz tem esta coisa, se você quer ter uma planta, você pode fazer isso, o que você acha? Talvez uma fashion de novo. Não, be careful with my flower. How about this? Olha isso, olha isso. Beija-flor. Put that away, you're gonna ruin my flower. Beija-flor. Put it away. Eu estou um beija-flor. Put that away now. Tchau. 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 Tchau.